Muito gostoso, muito bacana, e eu comecei lá com os meus colegas, com as músicas que eu acho que... Ah, eu adorei, eles escolheram junto com as músicas também, foi muito bacana pra mim, então pra representar esse evento, a minha vida que foi super estar, coloquei aqui no chão também. Então, vamos cantar, vocês estão... Amém. 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 Amém.